Salve povo bom, estamos aqui para mais um caos bom aqui, mais um veidico Aí mais uma vez a gente pede aí aos amigos que puderem contribuir aí para a nossa campanha para botar a dentadura do seu Raimundo, não é seu Raimundo? É, porque então... Então, mais uma vez a gente reforça, isso aí vamos estar sendo reforçando aqui aos amigos que se interessarem, que quiserem ajudar, a gente aceita, qualquer quantia serve a gente vai deixar sempre o pix na descrição do vídeo e vocês podem também avisar para a gente pelo zap, eu vou deixar o zap, podem avisar se quiser a gente divulga, os que quiserem autoriza que a gente divulga nos vídeos que a gente for postando no canal, o nome, se quiser que a gente divulga a quantia também que colocou, pode autorizar que a gente divulga também quem não quiser, a gente não divulga, é dessa forma, certo? Então, seu Raimundo, ele tem a aposentadoriazinha dele e tudo, ele recebe também uma receitinha aqui também do canal, que não é muita coisa também, que o canal ainda não produz tanto assim, mas é também que seu Raimundo não coloca, né? Para antes que alguém pergunte, questione por que ele não bota que ele é aposentado seu Raimundo tem muito filho e os filhos do seu Raimundo tem muitos que precisam de ajuda tem problemas de saúde, né seu Raimundo? E seu Raimundo ajuda, seu Raimundo divide o que ele recebe, divide tudo com os filhos dele Então, seu Raimundo, então a gente mais uma vez apela aí aos amigos que puderem contribuir nessa campanha que a gente está fazendo, né? De colocar uns dentes aí no seu Raimundo, né seu Raimundo? É, que eu, eu, pensa assim em mim Eu me acho mais feio do que eu sou Porque eu gosto muito de conversar Gosto muito de sorrir Toda hora eu estou de alegria Toda hora eu estou num gesto que Deus não vai mudar Meu sentido Mas eu só imagino assim Tem hora que eu dou a vontade e toda hora eu boto a mão na boca Porque eu fico com cerimônia Eu ser desdentado Eu fico com aquela grande cerimônia Por isso eu peço a vocês, meus amigos Que gostam De mim Me acham Que eu sou interessante Peço ajuda a vocês Cada um de vocês Pois é isso aí Pois então Vamos começar outra coisa Antes de contar um caos aqui Bem interessante, gente É um caos aqui bacana Que o senhor Raimundo vai contar hoje aqui Manda um abraço aí Para um pessoal do Juá Que ontem o Salvador Viana É daqui da Firmeza Que mora lá No Juá Ele falou que temos amigos dele lá Que estão em São Paulo Que todos assistem os vídeos E gostam do trabalho da gente Então manda um abraço Para essa rapaziada Que está lá em São Paulo É Para o Juá Por isso, rapaziada Os Viana de São Paulo Não são os Viana não É outros rapazes São amigos do Salvador Viana É o São amigos do Salvador Salvador Viana É os amigos dele Estão em São Paulo Os amigos dele Estão em São Paulo Aí mandaram Essa Conversa para nós E por isso Eu estou sem conhecer vocês O Salvador Viana Eu já vi Mas não sei se eu ver ele Eu vou conhecer Porque está com muito tempo Mas por isso, rapaziada De coração Vou mandar um forte abraço Para vocês Tudo Abraçar com as mãos Assim Este forte abraço É para vocês Tudo Que estão me aplaudindo Aí manda um abraço Afinado Cláudio Manda um forte abraço Para tu Para aquela galera toda Da de São Paulo Está em Nova Granada Está em Nova Granada Exato Manda um forte abraço Para vocês Não vou mandar por um nome Porque é muitos E assim E assim Meus braços Abraçam vocês Tudo De uma vez Nós temos aqui Nós temos aqui o Sérgio Menezes Aí o Sérgio Menezes Sérgio Menezes Que eu acho uma coisa interessante Esse negócio do gato Arremedar as aves Para poder Atrair elas Para ele Caçar Para pegar Para pegar E ele ainda tem uma coisa Que ele não Arrumei dos abelês Ou pode arremedar O juriti Ele é sabido Tão de um jeito Que ele se esconde Atrás de uma emburana Ou verde ou seca A emburana seca E amarela E a verde também Bem da qualidade A gente chama ele vermelho Mas ele é vermelho Mas é vermelho claro É quase da qualidade De uma emburana Seca Ou verde Então ele se esconde Para se camuflar É Para ali Para ela ver Ele está ali de trás Arrumei dando Só com o olho de fora E vai arrumada Arrumei E ela vem vindo Lá para cá Vem vindo cantando E ela ali Chega tal E chega E dá enganela Com o rabo Ainda mais Quando ele está Ela vem perto Ele fica com o rabo Só o rabo Um lado e outro E ela vem vindo Pensando que aquilo Pode ser uma rama Pode ser qualquer coisa E vem vindo E ela arrumei dando Arrumei dando Agora quando ela Chega no ponto Não dá um tapa Perdido Não rapaz O bicho é uma fera Pois conta aí Esse caos aí Que o senhor ouviu aí Com bem detalhes O bicho foi bem aqui No altão lá De junto da capoeira De carnaúba Aí tinha um bocado Desabeli Assim que nós Chegamos aqui Aí eu Entrei daqui Para lá Mas a gente Lá para ir lá Para a capoeira Grande Eu ia aqui Por o O carregador Embuzeirão Das queimadas Aí tinha o carregador Que saia lá Na capoeira Grande Disse Sonteiro Digo Não Eu vou por a estrada Que era antes do dia Clarear à direita Eu vou por a estrada Elas cantavam direto Vou por a estrada Que na hora que o dia Acabar de clarear É a hora que eu posso Entrar no mado Porque A gente se livrar Dos aqueles bichos Que andam com a barriga Por o chão A gente Cheguei lá No talo de cabelo Em cima do altão Que nós chamamos ali As bichas cantando Naquele monte Eu entrei para lá Aí entrei Fui entrando Aí lá dentro Uma cantava assim E outra cantava De um lado Assim Eu vi Aquele canto Dela Aquele canto E a outra cantava Chega Estremissinha no mato Eu digo Entrei dentro De uma soca De cabo machado O cabo machado Faz aquela Torcerona Assim Eu entrei Dentro Eu ia ali direito Entrei dentro Da soca Quase toda E fiquei Aí danei a rumedar Com aquele rumedador Do nariz A gente A sopra Com o nariz E faz Com a boca Aqui Eu tinha uma Arrumada E jogou no mato Que foi eu Que fiz Eu queria que vocês Isso Aí Peguei a rumedar Aí o outro Que estava cantando Que eu deixei de lado Começou Vindo lá pra cá Vindo lá pra cá Eu digo Oxê Sabe Ali parece que tem Um canto Feio Aí lá pode estar Meia rouca Não sei o que É que ela tem Aí vem Vindo lá pra cá Mas é quase Do mesmo jeito Vindo lá pra cá Vem vindo Vem vindo E eu aqui Com o lado Um açudei E a outra Cantando Assim perto Já vinha Meio perto Eu digo Que era um perto Não daqui pra estrada Que ela vinha Devagarzinho Que ela Depois do cabo Dar um tiro Nela Ela fica Veaca Ela vem Mas ela vem Com muita cautela Aí o E o bicho Vem cantando Lá pra cá Cada vez mais Cantava mais perto Um pouquinho Aí vem vindo Vem vindo Porque ele vem Porque ele vem É com o treito Ele vem Cantou como daqui Naquele caldeirão Ele caça um pau Pra sentir cheirar Por trás dele Pra ir no giro Do canto dela Por trás A baixadinha ali Chega vem Suntil Aí vem vindo Aí vem vindo Aí vem vindo E eu digo Que a outra Que a outra que vinha Vindo ali Diga Você sabe Uma coisa Aí arrubei Espingarda Bem devagarzinho E botei assim Eu digo Ela vai sair ali Ela vai sair ali Não tem conversa Ainda pensava Que era as abelês Pensando Que era os abelês Que estavam cantando Mas ela passa Bem ali E eu não vou deixar Negócio Na hora que ela Meteu o pescoço No meio Que meteu Os encontros E eu arrocho ela E aqui fiquei Já tinha engatilado Espingarda E fiquei de cá Mirando na minha Rapaz Quando eu dei pé Apantou Azapado Num gato Vermelho Eu vi Que ele fez Um negócio Assim na boca Abriu a boca Eu dei Que ele Ele faz O manobre Daquela subia Com a língua Que eu vi Ele abriu a boca Eu xerguei Até as presas Debaixo dele Assim ó Ele fez aquele negócio Parece que ele Estirou a língua E fez aquilo Eu digo É Se eu não achei A fêmea É tu mesmo A belezão Arrochila E fogo Nas costelas Dele Nas apadas Dele Ele deu Três pulas E virou Lá Um pedaço Os abelos E aqui ó Viu A espingarda Falou Não falou Nada mais E aí Eu fui lá Peguei o bicho Rapaz Um bicho Olha Bem Descumprimentão Assim ó Um peso Que fazer A minha Você vai ficar Bem aí Eu nunca Comi um gato Na minha vida O couro De um gato vermelho Eu nunca vi dar dinheiro Do marisque Eu vendi muito Mas do vermelho Nunca deu preço Nem daquele azul Até a raposa Ainda o couro da raposa Ainda deu dinheiro Mas do gato vermelho E do azul Nunca deu Nada Fica aí Destaque Que eu roubou Aí eu saí Fiquei ali Assuntando Fiz um cigarrinho Que eu já fumava Fiquei ali Assuntando Aí logo Ela tinha a beirada Assim Eu assuntei Ela fazia Só Ela tem aquele negócio Dar só uma assolta Só Sem soltar o cano Eu fiquei Assuntando Aí arrumei Ela tornou Fazer Aí só fiz Ela levantar Bem devagarzinho Disse mais Para baixo Mudei de lado Aí rachei o peito Eu rachei o peito Eu vi a beijão Rachei o peito Também Entendi Agora eu vou te apetar Nos abelê machos Mas lá atrás Chega a vir Lagrejão Das abelê Atrás dele Ele é quem Puxa a beijão Quando os abelê machos Entrar Quando eles No tempo do inverno As fêmeas Mandam tudo Atrás dele Aí o bicho Vem lá pra cá Achei que o bicho Era azulão Rapaz E eu cheguei lá Assim Eu aqui Uma camisa Meio vestiada Eu aqui Armeia a espingarda Bem devagarzinho Puxei no gatilho Ela Aí quando ela Eu vi que tinha armado Eu subtei o gatilho Bem devagarzinho Deixei Só encostar Aí botei a espingarda Ela atravessou Lá de ele Tornou cruzar Eu tornei Ali ligeiro Tornei Arrumei Aí o bicho Aí assuntou O bicho Chega de pina Chega a cair Pra trás Assim Pra rachar o peixe Glória E frágilho É mais perto Que daqui No canto da casa Era Era no mar Eu não posso dizer Que era mais longe Eu sei Eu sei Quando ele lá Levanta o bicho Bem azulão Assim Pesco-teiro E a zapá É tudo bem azulão O mar Rapaz Encalquei a espingardinha Riba da pá dele Da pá não Do peito dele Assim Quando a espingardinha Falou Eu vi ele rebolar Pra lá Pra lá Aí parece que eu tinha Assuntado Bato de asa Eu pensei que era ele Aí cheguei lá Aí o bichão Ainda disse assim Ei pai De égua Que vai ser Fritado Daqui um pedaço Aí fiquei por ali Carregando a espingarda Carregando a espingarda Quando eu ia pro outro lado Olha Vinha um atrás dele A espingarda Os chumos Toraram O pescoço da bichinha A bichinha só fez Raquetar Sem ver Pensei que só tinha matado ele Matei duas De um tipo só E as outras Espalham no mundo E depois vocês Façam Só Hum Hum Caçando o outro Mas não veio Chamado não veio não Só se for outro dia Mas naquele dia Não veio mais não Aí Peguei Só fiz pegar Voltei na capanga Apulso Mesmo a bicha Cabeira Dentro da capanga Vamos embora pra casa Que você não sabe Quantas pessoas Estão lá Com a boca aberta Esperando Rapaz Vamos pra lá Se misturar Com o beiju de massa Rapaz A coisa lá Não está farsa não Minhas amigas Aí Eu estou acredito Eu conversei Muitas vezes Sozinho no mapa Com os abelê Com o viado Depois que eu matava Eu conversava Sozinho Quando eu dava Afetava Imaginar Mas parece que eu sou É doido Ou é besta Porque eu sozinho Aqui no mapa Aí na mesma hora Eu imaginava Mas não sou não Eu estou conversando Com o viado Que eu matei Com os pares Que eu matei Ele não está respondendo Eu estou Eu estou dando uma explicação Mas ele não está mais me ouvindo Se ar nas costas Ou jogava na capanga E aqui Giro de casa Eu dizia Embora que lá tem muita gente Lhe esperando E era mesmo Naquele tempo Quando eu saia pro mato Menino Meu povo Minhas irmãs Minha mulher Mas meus filhos Dizia O Raimundo Hoje pegou a espingarda Hoje nesta casa Eu se come Se não tivesse Eu chegassem nada No correr do dia Mas na tardezinha Eu ainda fazia Porque tinha muito Lambou Preá Eu saia nesses Beis de Mancambira Nesses caminhos Nesses carreiros De tardinho Eu matava duas Três lambou Matava dois Três preá Não dava uma jantona Dava De tudo se apela A gente se vale É do que tem E por isso Daí de noite O cachorro dava No dia que eu caçasse De noite Que eu não achasse Eu já ficava lento Eita Espingarda Os dava Era de jeito Espingarda Os dava Então é isso aí Gente Mais uma próxima Boquim com o Veideco Um forte abraço A todos E até o próximo Vídeo Se Deus quiser